Deixa eu ler o que Deus, ou o que Deus permite, o desenvolvimento de maldade. Aqui que nós temos muito centrado em um grande pecador. Já não está tão visto se não passar para quem está. Ok? Comprei a cana, drenta, quando ela começa a ser e ela transmitiu também o inimigo. Contou a raça e essa aqui, den Aden, dor de Gaia, Adam e Eva. E nós também, olha, tem o tema de Abenoche aqui, de como Deus permite a coisa aqui. Se Deus atorce a coisa, está todo poderoso. De como ele permite o picar, a desenvolver maldade, a desenvolver no mundo aqui, no universo. É isso aí também, olha, nós temos o tema que nós também cubrim a Abenoche, meu irmão. Não consegui nada rapidamente, prometo que eu vou começar. Ok, já está. Tremendo, ok. A maneira de mencionar acaba, nosso tema, prometo que nós vai, drenta profundamente, den o tema aqui. Nós temos o poder de Deus, nós temos o Espírito Santo, para guiarnos e conduzirnos e abrirnos mente para nós compreender, Kiko, o tema aqui está como BBDJ. Único, me dá uma palavra de oração, meu irmão. Hámos três. Amante, Tata, Celestial, com a morada em altura no Cielo, Eterno e Soberano, Deus, nós temos o nosso alza, nós vos, e nós temos o único, o Deus, de uma oração no momento, que nós temos o que, Tata, para pedir a direção total, para pedir a sabedoria, para sombrar nós mente no infinito, o Deus, que trata de compreender o que eu amo, a inspirar, de uma palavra, à tarde, rondou o tema do grande pecador, e de como, Senhor, vou permitir a maldade desenvolvida no mundo. O bem, Senhor, não é bem claro que eu estou aqui, como um Deus de amor, mas também vou permitir a maldade desenvolvida no mundo. Senhor, na luz de uma palavra, permitir ao Deus que há em nós, para compreender o que eu taparás que vi, boa vontade, boa justiça, boa carácter, e boa amor, Senhor. Permitir que o exato, por vir a clá de nós mente, e que nós podemos, na contesta também, ora, o Deus, que não lança algo contra o, e contra a boa gobernação, e contra o carácter, e que nós podemos, que não contesta, o taparás que vi o exato, e que o Deus, boa amada, vai vindicar o carácter. Senhor, bendiciona-nos de uma maneira especial. Lága com nós mente, não importa, centrada em tema, e como o Angalã, também acompanha-nos, fazia-nos com queda de focus, e para compreender, e palavra, com a água, também dura na nossa água. Bendiciona-nos a cada um presente, e estando com ainda, tenho 30 também, apressorando, não passo não, Senhor, fazia-nos com nós, por receber de grande bendição aqui. Queda conosco, Deus, nossa pide, nossa roga, o perdão de nos picar, em nome do Santo Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Ok? Tremendo, minha irmã. A semana passada, nossa estudia, duas partes de, conflito cósmico, e guerra entre Miguel, e o irmão, e o dragão, contra o diabo, e o angalã. Ok? Nossa, minha irmã, essa é a comissão do céu, transmitida em Aden, fica 30, e consequência, onde fica morto, tristeza, tudo que estão com nós, olha, o mundo aqui, o caos que tem aqui, está para causa de picar. Agora, manéra nós por, olha, em tema anterior, o diabo está batata, um querubim protector, não sei o diabo, de verdade? Ele está batata, proteger a lei divina, que está batata, dentro da arca de pacto, dentro da mesma proxecta, dentro da pantalla, curumana, para mira, que está dentro do templo, de Deus, dentro do céu, ok? Agora, essa aqui, é o fundamento, é lei, é o fundamento, do diabo divino, de Deus. Se nós podemos começar, aqui é um texto do Biblió, a noite, para nós por, não sei se o que semano passado, mas não o conheço como isso aqui não, mas se nós podemos olhar, com, Deus tem um templo, dentro do céu, e dentro do templo, e botanha, e arca, e aliança, e dentro do arca, botanha, e dez mandamentos, ok? Reveleção, capítulo, Jesus, quanta mira, é o templo, dentro do céu, ok? Versículo 19, Ana, Reveleção, Jesus 19, que te diz a nós? E é o templo de Deus, que dá dentro do céu, a guarda o abril, e é arca de sua aliança, aparecer dentro do templo, e estava lá em um raio, de lâmpada, e sonido, e tirando duro, e um temblor, e uma grande tempestade, e a terra. Uhum, como é o texto do Biblió, se nós vamos lá, dentro do céu, quando a mira, é o templo de Deus, aparece, e ela mira, é arca de aliança, e também, é arca de aliança, no saco, botanha, e 10 mandamentos, ok? Lá que nós vamos aqui, é salmista, vista, tocante, e mandamentos, de Deus aqui. Salmo, capítulo 80, Jesus, nós temos aqui o texto, aqui rapidamente, nós ponemos como base, do nosso tema, a noite. Salmo, capítulo 80, Jesus, versículo 7, e 8. Ok? É obra, não dizumana, tá verdade e justiça, turso precepto, não está seguro, não está para firme, para sempre e sempre, não está assim, den verdade e den rectifico. amém, 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 que amém, papiando, papiando, é mandamento, não está para o seu mandamento, é, seu carácter, é salmista, está bísa, cu, tá obra, dizumana, não está verdade e justiça, turso precepto, tá seguro, não está firme, para quanto período de tempo, para sempre e sempre, é salmista, está bísa, com outra palavra, não está eterno, é mandamento, não, de Deus, está eterno, mesmo, amém, 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 pero agora, se nos mira bom, desafortunadamente, Lucifer, aqui, o que ele faz? Ele traiciona, e a quebra, justamente, amém, o que estava, te tenho que proteger, não sei, expliquei, se me vai passar, de verdade, é lei de amor, é lei santo de Deus, Satanás, Lucero, ela quebra, que lei, aqui, é o que está, tem que proteger, é a quebra, com é, e não é só, é un terceira parte, de anga, também, com a unha, com a unha, de rebelião, também, a quebra, que lei de Deus, aqui, e não a peca, não a desobedecer, não a Creador, meu irmão, agora, para estudar, é tema aqui, de gran conflito, como está, em Selo, em Aiden, que tu recostas aqui, sempre, nós temos, com o conflito, aqui, meu irmão, tem, tem seu contexto, general, tem contexto, maior, que está, abarca, de um inteiro, a Bíblia, ok, para, assim, não podemos, compreender, o que está aqui, se não, é bom, tem, Ezequiel, capítulo, capítulo 28, o príncipe, de tiro, está, um símbolo, de diabo, o mês, bom, o Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, o coração, a Halsa, e a Bíblia, amita a Díos, bota, ezequiel 28, 2, amita a Díos, e, você sente, arriba, e, a Siento, de Díos, na Bíblia, de Bíblia, tem, coração, de ele, a Manan, então, Díos, da Bíblia, bom, notá, senão, bota, hende, bom, Noto Deus. Ok? Aunque você pensa, você vai ver com Deus, mas você vai notar. Ok? Não estou vendo esse texto aqui, por motivo de tempo. Nós estamos vendo que o diabo aqui é proclamar e oferecer uma liberdade falsa que é mesmo que você está experimentando. Não é criatura. Pensando que não serve Deus, mas você vai ver com Deus. Então, isso é que eu digo, eu vou botar a maneira de Deus. Eu estou vendo o texto aqui, que é o 3.5, que Satan diz que eu vou botar a maneira de Deus. Outra palavra, se botar a maneira de Deus, você não pode obedecer a lei de Deus. Você pode botar a maneira de Deus. Você pode botar a sua carácter. Você não pode obedecer. Ao contrário, e outra criatura não tem que ser vivo. Qual? Está viva de onde, de diabo. Então, eu estou pretendendo que a gente me está adorando, e eu ando a gente tem que rende a cultura. Ok? Agora, cada um começa a redefinir para o mesmo, o que está bom e o que está mal. Para ficar, ele está fazendo o mesmo, fazendo o mesmo como Deus. é o mesmo que eu fiz. Você tem que entender o mesmo que eu fiz? O mesmo que eu fiz? O mesmo que eu fiz? Você tem que entender o mesmo que eu fiz? O mesmo? Agora, eu não sei saber o mesmo, o mesmo que eu fiz? o universo da Deus, com mamatera com todo esse tipo de teorias antes de saber o que eu vou me dizer a Deus, a mim que eu vou te dizer um Deus para aqui não, não sabes? um Deus para aqui toda a teoria aqui, meu irmão tem um origem a minha comunidade a minha comunidade está com Satanás a minha comunidade é ser humano e a minha comunidade está com Deus ok? não se mire claramente se não é Isaías a mim que é Isaías Isaías, capítulo 5 Isaías capítulo 5 versículo 20 Isaías 5 escreve o texto vamos analizar Isaías capítulo 5 nós te lês versículo 20 e 21 tá vendo? tá vendo? tá vendo? isso aqui está cala preciso mundo de louco para o Satanás a fomentar a mente de ser humano desde a sua caída mas o que a gente quer dentro da sua própria vista com o que está bom com o que é está assim está bom mas o que é vista o que é de Deus está malo o que a gente está vista está malo tem vista de Deus está bom porque Deus está vista ai Deus está com o que está malo bom e o que está bom malo o que está escuridado não chama luz e o que está luz não chama escuridado vamos aqui tá pensando que Satanás avisa Eva não tem questão como está muria ao contrário logo está a maneira de Deus que vem e acabamos de um vista de onde está aqui uma sucinia uma sua origem mira humana a começar tá pensando não está analizar picaco desarrollo de picaco obra de maldade cultura nos tem cuidado dentro do contexto maior se agora tem contexto de falsa liberdade aqui que diabolo oferece Deus está avisa agora para bom diabolo oferece uma falsa liberdade na qual qual na consequência de perdição eterno e o ser humano também ela sofre consequência de liberdade que a liberdade que Satan oferece assim agora Deus está avisa através do profeta Jeremias Jeremias capítulo 2 versículo 30 e 31 Jeremias 2 versículo 30 e 31 que Deus está em quanto faz sua liberdade aqui em vano me a castigar vos yuh hom bernan na no a aceptar corrección vos me espada a devorar vos profeta na manera león cuta destroza oh generación escucha e palabra de Senhor escucha Dios te bisa está un desierto para Israel mit tabatata of un terra de escuridad profundo para que como pueblo está no está liber nos no está bien cerca bo más oh que mandi el pueblo está profesa algo ah el pueblo de bisa no está liber no está liber un libertad falso porque tiene bisa en den cristo ahora equipo de gracia no está liber a tu hobbit ya ahora no conecta con mi vida de pica siendo liber dor de gracia barata con profesa e no explica como porta liber de cristo cristo assim liber argenis cristo assim liber verdad é verdad assim liber pero nunca me da bibl te bisa que por motivo que cristo assim liber anto liber cristo da c di j ta liber di pica pas el abim para librar mi di pica no tan fika libertad den cristo ta conexión kum mi vida den pica ok la oláganos interpretaje cosas y robes para sombra el libertad o satanás te en kakí den din nos mente ta libertad si pasí biba din rebelión rebeldía contra dios a do bibi anstapara ketone koi te tipo de libertate satanás ta ofreciendo es ser umano mi romana su éxito el añe cune dor di un tercera parte di ang lansanto de un libertad falso et ti éxito kú eva den eide ok e nota cambia su sistema de operar tem su libertate skoyendo homber nan kú nota para firme de verdad kú ta totu biá kú de un lia liberal nan eta apuntari baje anteta skoy nan kum lider espiritual eloquente explica bon kú kono se tax fika bia skutura kustai kú postura na upi kono si ganye en den an de un falso libertad satanás satanás mirum adiós tabisa o generación escucha e palabra di señor ta un desierto pa israel mit tab tat of un terra de oscuridad profundo pa kiko mi pueblo tab bisa no está liber y nos nota bien ser cabo kú 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 e mensaje de la odisea mi tarik mi not ti mister di nada kú 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 tanifika e decadencia di un bida den pika y un falso libertad mirum man kú 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 comprande va ser serio ahora é angalang a peka na peka y acaba den selu y beba tabisa nos kú nang ta reserva pa e wicio final es decir e ejecución de wicio di dios ok nang a peka nang 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 wardo sentenciar condenar e ejecución o wicio ta eliminan es decir dios tink wipe maldad por completo y angalang a aquí pa sempre dos pedro capítulo dos la nos que nos bebel dos pedro capítulo dos versículo quata dos 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 no tempo 4 Simão Pedro um servidor e aponta 2 Pedro capítulo 2 Agora que pensa Se não é falso Mestre tem sim é verdadeiro Para você não é falso Mas é verdadeiro Para você não é falso Mas é verdadeiro Não sei? Agora, se não é falso Aqui está contra-arrestar Lo que é que o dono verdadeiro de Deus Está predicar e explica Enquanto verdade sólida Não sei? Passou a obra de Satanás Para você que é Predicar herejia Falacia, mentira, doctrina falso Se não é falso Se não é falso Quem é romana Não arrepentiu Salve foi de decadência Espiritual E corrupção espiritual Kiko não é falso 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 Dor de Kiko Atene na mesa De rebelião Contra Deus De uma liberdade Falso Me romana Se não é falso Se não é falso Eu vou predicar Revivamento E reforma De igreja De Deus Vou botar Em um Da salida Um Que Of três Quatro Da salida Um Que não me sabe Não Está fanatismo Está legalista Está Kiko Está torno Está bolbe Se não está na parte De verdade Não tem termino Neutral Não está na parte De mentira Se nós Não está lançando E E E E E Estandarte De E Verdade Me romana Deus Tene misericórdia De nós Pese Isaia Esta Bisa Ai De Estão Que te Lama Lo que Está malo Bom E lo que Está bom Malo Ai De Estão Que te Lama Lo que Está Luz Escuridad Escuridad Luz Ai De Nós Miro Humana Pese Pedro Tabisa Que Nanan Na Versículo Doce O Orana Escucha Bom E Hopi Lo Sigue Na Sensualidade Ei Não Bida De Libertinaje É Bida Carnal É Bida De Carne Que Tu Vai Hopi Lo Sigue Kiko Nan Sensualidade Escucha Bo E Pan Motivo E Camina De Verdad Lo Gordo Blas Fema Pueblo De Dios E Bisa Ai Má Kere Kene Na It Am Bola Meseta Pame Nos Mester Wardo Reprocha Si Pero Pa Justicia Pa Cristo No Pa Nos Cos Nandi In Justicia Robesco Nos T Siendo Antone Blas Fema Nombra De Dios Pa Nos Motivo Pes Sistema Ko Nosta Biba Anda Komo Nen Nen Di Mundo De Sinta Lo Que Pedro Kemen Den Bistir Den Hablar Den Comemento Den Turo Sentido Di Palabra Palabra Nen Vagabundo Kuto Sali Femi Boca Te Koy Te Loke K Pedro Kemen Vaya Ket Bisa I Pan Motivo Dor Di Sigi Den Karni Dor Kwa Sigi Karnal Mente I Pan Motivo E Kam D E Verdad Lo Word Blas Fema Versículo Tres E Den Golosida Pa Plaka Nan Lo Esplota Goso Ku Palabra Nandi Engay Nan Vicio Ta Reserva Pa Nan Por Di O Tempo Kaba I Nan Destruksyon Not Tan Son Kemen Skuchami Bon Vicio Just Dan Kuta Keda De Kondisyon Aki Be Bisa Ami Kuba Ta Reserva Kaba So Dio Sake Kenda Salva Kenda Salva Tur E Persona Nan Kun Nost Lezando Aki Kwa Keda De Kondisyon Kiku No Arrepentir Be Bisa Vicio Pan Nanta Reserva Kaba Mes Un Kose Ke Ang Lan Leza Versículo 4 Pa Sombra Si Dios No As Par Ang Nan Or Nan Ape Kiko Ta Si Ami Kubo Excepción Kiko Ta Si Ami Kubo Excepción Si Dios No As Par Ni E Ang Lan Or Na Pekar Kus Kiko Dios Tinku De Nostra Rebeldi Rebellion De Kondisyon Kono Sake Nonde Nis Kono Kono Seg Kono 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 Kapi Sombra Sabe-se Pedro da Pisa? Para sombra, se Deus não aspar. E ainda agora na peca, na transgredir a lei de Deus, maatira na infierno e condena na posta de discuridão para reservar pa uísio. De contexto aí, é explicado de que não tem que predicar o que você está fazendo. Nós temos que compreender bom que o uísio que está aqui está reservado. E a execução de todo o uísio é bem pronto. Mas Deus tem que eliminar por completo e restar a siga da rebelião junto com o que está aqui contra Deus. Ok? Então, o que está aqui não aguardando a dignidade durante a rebelião, sino que nos abandona na propria lugar de vida. Pensei, beba a Pisa, não está reservar pa uísio de grande dia de Jeová. Judas capítulo 1, versículo 6. Então, página 7. Judas, versículo 6. O que é que eu posso lutar esta Pisa? Aqui nada. E o que é que eu não aguarda na minha exposição, mas abandona na próprio lugar e viva. Ele atende na cadena eterno de escuridão para o uísio de grande dia. Amém. Mas o que é que eu quero dizer? Como é que é o que é que nós temos que compreender com o uísio da rimana? E o que é que o uísio tem que bem danificar com o que é que eu quero eliminar. Para sempre. Deus está wipingando o cabo e destruindo para sempre. Se o nosso estúdio é bom, se o nosso touch, o que é que eu quero dizer? 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 Transcrição de lei. Quibramento. Quibramento de lei. Anarquia. Eu vou promover anarquia. Ok? 1 Juan 3, 4 está a dizer nós. Ok? Agora, o que o diabo trata de acertar é tentar um golpe de Estado. contra o governo de Deus. O que é que é algo parecido, o meu irmão, similar a uma campanha política do universo que é a criatura. para o meu irmão. Eu quero dizer, você não sabe como é que é uma campanha política ou isso não sabe como é que é um banner, ou flyer, ou t-shirt, ou dente, ou data, ou campanha aqui, ah, eu quero dizer é que é que eu quero dizer. O universo é o céu. O universo é o céu. O universo é o céu. O mundo é o céu. O mundo é o céu. Plural. É o céu. O céu. Agora, Deus é o céu. É o céu. É o céu. E o céu. É o céu. É o céu. Então, o inimigo trata de passar no mundo. Então, o céu é o céu. Não é de rebeldia. Mas não é de un. Se não é pareja aqui. A ver a debilidade. E a caipa. É astúcia de Satanás. Não é o texto. O texto é o céu. Então, o céu está passando por alto. Mas no capítulo 12. O céu é o céu. O céu é o céu de um lenguagem plural. É a dizer, Mervout. Mais que um. Agora que você menciona. Célu. Ok? Célu não. Revelação, capítulo 12, Ana, versículo 10. De Jesus. E me atende um voz duro de Enxelo, visando, A word é salvação, e é poder, e é reino de nos dios, e é autoridade su Cristo a ega. Mas sombra é acusador de nos humanas. Puta acusar nam, de dia e anoche, delante de nos dios, a wordo tira a volta. E não a vencer, por motivo de a sangra de Elamchi, e por motivo de a palavra de o testemunho. E não a estima na vida, tem a morte. Escucha, que o diabo abahá, bem cerca vosso, com grande fúria, sabendo, com a que de solamente um pouco tempo mais. Ok. Ana, agora vou ler esse versículo 10. 2. E não a estima na vida, não a estima na vida, não a estima na vida, não, está mais que um. O diabo abahá, para sombra, agora que, e ango, abahá, Juan, no versículo 10, é a papi de Dengxelu, é sei, está papiando, Dengxelu, caminha de dios, está habita. E não é a papi de um lenguaje, singular, e não plural. Pero, ora que pisa, no versículo 10, 2, o pai, é motivo aqui, rejosejá, o xelu, Nang, mer volt, e boso, que está habita na onda. Tem, Nang, mer volt, e boso, que está habita de Nang, que manda, tem, ser, que Deus, a creia, representante, de outro mundo, Nang, que não a caia. Botei comigo? Segundo o texto, explica a nós, Dedele. Ok? Que nós saímos, ora dios, papia, den, xelu, Nang, mundo, Nang, é a papia, de um lenguaje, plural, aqui, que nós asseguros, que tem, má xelu, Nang, e mundo, Nang, que existir. Ok? Agora, seguramente, meus irmãos, está batatim, um palo de vida, e um palo de conhecimento, de boi e malo, de cada planeta, habita de universo. Se está seguro? So, dios, adunatúr, é habitante, nandinho universo, é mes un possibilidade, de scurrer, na favor, of, contra a rebeldión. I cada quem, mestre, a atuma, su propria posicion personal, tamé. Mes un cosco, adam, cueva. Que nem fez, seman, pasá, nos títulos, acaba, que, que significa, amor. O amor, significa, que, é tamarana, libertad, pascoe, liber alberdío. To? E, de outro planeta, nan, aqui tamé, tem mes un cos. Paso, dios, non por hasi, excepción. Nostou comproné? Agora, eita, vinha pregunta, vamos encontrarme, Argenis. Di con satanás, aguardo tira, ribe munde kiento? Di con da ribe munde, aqui, el aguardo tira. Adam e Eva, mirumana, tabata representano, tabata representante, nan, di especie, humano. Ser humano. Adam e Eva. ahora, 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 a come, for de, e palo, proibir, ambos, acai, todos, acai, de impicar. Es decir, humanidad, entera, 100%, totalidad, acai, de desobediencia. con otra palabra, con otra palabra, a unir, de forma, eiden, rebelión, con Lucifer. Revelación de los dos, como es, betabisa nos. Ado, diablo, ahora, ahí, betabisa nos, e, abeira, príncipe, de mundo, aquí. Dorco, el asiquico, el atenta, Eva, Eva, come, el adunasú, casa, come, turdos, acai, de desobediencia, consequentemente, picada, entre el mundo, en la palabra, destituir, la gloria de Dios, en teoría, el príncipe, la autoridad, que Adam, estaba, en la palabra, que está aquí. Anto, quien ha tomado el control, ahora, es, Satanás. O sea, Satanás, se ven, ¿no? ¿Ok? ¿Qué bien? Béber, te dice que, tanto, príncipe, de mundo, aquí, y, también, Dios, te llamé, Dios, con la letra, de mundo, aquí. Láganos, que el texto, aquí, láganos, manden, Juan, 1, Juan, capítulo, 2, versículo, 30 y, 31. Juan, capítulo, GES2, versículo, 30 y, 31. Jesús, a contestar, y, abisa, no, tapame motivo, e vos, aquí, abim, sino, pa, vos, o motivo. Escucha, bobo. Ahora, visió, arriba, el mundo, aquí, ahora, e, prez, el mundo, aquí, lo, ordu, tirá, pa, foco. Papiando, di, 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 abil, e, prez, di, amundo, aquí, da, wardu, tirá, a fo, baby, de, bis, no, se, nada, ok, Jesús, haciendo referencia, na, satanás, láganos, vamos a, con, Pablo, ayame, Jesús, ayame, e, prez, y, mundo, Pablo, di, di, dios, y, mundo, aquí, cu, clína, letra, eh, dios, y, mundo, aquí, ta, et, un, humano, wak, no, tapesei, cu, humildad, nos, tengo, reza, pide dios, abri, nos, no, pa, comprender, costan, spiritual, se, lo, que, satanás, está, si, com, mente, di, no, ta, wega, si, dios, sabisei, co, kita, ta, verdad, ta, dios, abisa, e, dios, di, mundo, aquí, cu, di, diablo, e, la, ciega, vista, di, ente, ente, di, 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 nos, tengo, rogana, et, 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 abri, nos, mente, pa, comprender, e, cos, spiritual, aqui, dos, corinthio, capítulo, quater, ana, lagami, que, versicolo, dos, pavo, versicolo, dos, de, quater, man, nos, a renunciar, e, nascondi, pa, motivo, de, vergüenza, e, non, tacana, cu, angústia, ni, da, usa, e, palabra, di, dios, gu, engane, ma, pa, medio, di, e, manifestación, de, verdad, nos, ta, recomendamos, mesna, e, consenche, di, tu, rende, den, vista, di, 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 e, hasta, si, nos, evangelio, pa, perdi, pa, pa, Pablo, tabisando, algo, opi, serio, gu, nanan, pa, Pablo, tabisando, cu, si, nos, evangelio, ti, un, ti, un, capa, riba, je, ah, pa, so, en, realidad, te, no, ta, pa, se, evangelio, te, poder, di, 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 pa, transformación, di, 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 ser, humano, e, convertina, eh, ta, bon, nobo, u, hende, pa, salva, son, den, cristo, e, cristo, so, e, Pablo, tabisa, en, conexión, coloquei, sa, y, sabisa, ken, lo, kere, evangelio, otro, camine, tabisa, ku, un, koi, loco, pa, es, nanku, nota, kere, evangelio, tabise, tabisa, ku, ah, hasta, se, nos, snanku, tabai, perdi, di, com, versículo 4, ten, kende, na, caso, e, dios, di, e, mundo, a, i, a, siega, mente, di, snanku, nota, kere, pa, nan, omir, e, lu, e, evangelio, di, gloria, di, cristo, kende, ta, imagen, di, 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 bot, korda, koe, susa, conta, un, kwa, tiferente, terreno, nan, kwe, si, mi, atakai, not, korde, kose, not, un, kwesti, koo, e, hende, a, lesa, of, a, scucha, y, not, abatati, oportunidad, pa, wardo, salva, not, e, hende, a, risi, bi, mensaje, e, hende, a, scucha, e, mensaje, a, of, le, se, le, pero, algo, astro, b, koo, e, 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 mensaje, a, a, e, sim, e, no, a, a, cese, de, desarrollar, completamente, den, su, corazon, y, obviata, pa, motivo, die, persona, mes, y, lo, que, nank, ke, queda, atene, su, mes, nage, pa, motivo, koo, et, sinti, goso, ne, momento, que, recibi, a, palabra, pero, ora, pro, e, babin, et, lagalos, e, not, y, un, fundeche, firme, den, e, fe, of, e, no, quera, establecer, un, fundeche, firme, den, cristo, ok, ato, diabletas, si, bom, uso, e, oportunidade, de, evie, nan, di, entrada, u, hende, talaga, e, que, e, cos, notako, dios, no, permiti, cu, un, persona, a, yega, ke, berdat, se, ke, end, so, tur, hende, lo, en, sa, berdat, un, dia, tur, ser, um, no, ri, mundo, ke, tur, nan, lo, tende, di, cristo, so, non, lo, bai, ting, escus, dilante, di, 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 asunto, ta, ki, ma, assi, col, ho, ke, kum, atende, el, awardo, cultiva, pe, porra, creese, dun, fruta, e, se, te, asunto, pe, se, pablo, te, pisa, ki, nan, den, kende, nan, 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 kazo, e, dios, di, mundo, a, ki, siega, mente, di, stan, ku, nota, kero, wana, no, kere, nar, is, 10, pero, nan, kere, de, kuna, kuche, ta, pese, fe, no, po, bin, pa, so, e, e, di, fe, ku, engel, dios, kera, in, kukade, nan, arrecha, se, min, te, interesa, pa, kuche, to, kan, di, dios, min, te, interesa, den, e, te, e, 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 ls, em, de, em, no, kese, aje, koi, tab, ota, sere, pe, verdad, no, te, perdata, kore, pabe, verdad, alcanza, bu, ta, nostre, kore, pe, verdad, e, per, data, lo, kita, si, nos, li, per, nostre, kore, pe, e, rumanan, p, hamu, tabla, bisa, dios, je, munde, kita, ciegamente, di, enda, kita, macam, to, dia, para, bota, studio, babil, ku, enda, bota, mi, recu, er, lakene, tal, le, koe, blanco, per, viss, preta, tató, bote, un, kompron, de, hu, pe, perso, n, si, gire, sa, ku, ak, ta, un, 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 non, spiritual, tintobrando, riba, mente, gen, ki, Mas um sistema espiritual de escuridão Um espírito que toma controle Posição de sua mente De não compreender o que é a verdade Satanás tem que ter conhecimento de verdade E conhece Cristo E tem Cristo da vida eterna E tem coisa que tem nós Leu, leu, meu irmão É o desenvolvimento da igreja E a vida cristã De santificação De verdade Poder de Deus Vitória e ribaica Diablo que tem no leu Não é bizarro Pensei Pablo avisa Panam não mira a luz do evangelho É poder do evangelho Mas a luz do evangelho É poder do evangelho É poder que Deus dá Duna É poder do evangelho É poder do evangelho 829 Ok, meu irmão Agora Satanás tem que reclamar Que ele é o dono De mundo Ok Que a glória e o reino Pertenecem a ele Que ele tem que adorar Nós estudiamos De Mateus 4 Caminho de la vida Jesus Para adorá-lo E em caro dia Adorá-lo Como pode ser De 1 Juan 529 Ok Agora E pergunta De como é Prova de lealtad É fruta De um palo Tremendo pergunta De como É fruta Ou é Prova de lealtad É fruta De um palo Minha humana De passo Não está De um palo De um palo De um palo Explica Então a palavra De Deus Não está Revelando Qua Sorry Está De um palo É fruta Aqui É De um palo É Demonstração Visível E externo De É Decisão Interno De O coração Ok Qual tem É Decisão Propio É Para Tum É Decisão A favor De Rebelião Com Satanás É É É Prueba Externo De Lealtad Ela Queda Ela Queda De Todo mundo Como Algo Visível Externo Enana Demuestra De Lealtad A Dios Qual Lógico Tengo Obra Para Dê Então De Mente De Tum Decisão Ok Promega Acción Vinha Cabe Fabrica E Desarro De Mente Miro Humano Você Comprende De Agora Bebe De De Diz De Diz De Amor E Su Principio Nos Avaga Claramente Básico Simão Passata Libertad Dê Verá Dios Aduna Cada Un De Su Criatura Na Miro Humana E Criatura Na Inteligente E Facultat Discoge Na Propria Decision Amor Que Vogue Lume De A Cose Ki Nunca Nunca Cô Hende Tin Libra No Hende So E Ang Lantur Tine Entabisa Pum Mester Bim Edi E Laga Esun Kutinset Bim Escucha Laga Esun Kertuma E Agua Dibida Pornada Qua Qua Poc Boc Dese ya Di Rechaza E Agua Dibida Puta Pornada Aqui Quo Quo Poc Metier Facultat Pascua To Metier Deseyo Pascua Metier Desisyon Propria Pascua Pero Dios Tabe Sabu Qua E Agua Dibida E Fuente Tami Tine E Siboké Pim Lo Pornada Também é uma coisa que eu não sei dizer A minha irmã, eu desejo Primeiro meu adversário Meu aniversário Eu desejo a Ana de comprar Um valor de 100 euros Ok? Agora que Eu decidi comprar Um valor de 100 euros Eu posso dar uma Ana A Ana da saquela Fora de superpície de regalo Que você consegue dar um valor de 100 euros Se não quer dizer, você sabe, você sabe A gente não está a desejar um relax O que é redentor A Ana que um valor de 100 euros É um relax A Ana tem O desejo E tem E voluntad própria Facultad para escolher De tomar um luxo e disser E oferecer E assim Mas eu não sei Como que não Que eu não sei E por dizer Que eu estou me A ver E assim Exatamente Que evangelho Mesmo É uma coisa O que você tem de vida, e se você tem de ser, se você tem de ser água, é água de vida, não está por nada. Então, Jesus tem de vida, se você quer, é não está obrigada. Se você quer, toma de água de vida, por nada. É a fonte para receber água de vida, cita Cristo. Você não pode ter outro tipo de água. Se você tem de ser água branca. A água que o lobo bebe, e segue a ser. Para ser a fonte de vida, é a fonte que você tem de ser, é a fonte que você tem de ser, é Cristo Jesus. E o irmão, assim, vamos lá. Vamos ver um texto mais pago. Isaías capítulo 1, versículo 16 de 20. O que Deus te disse que não, mostrando nossa facultade, que tu vai para esconder. Isaías capítulo 1, Ana, versículo 16 de 20. Lába vosso mes, jasibos o mes limpi, quita e maldade de vosso hecho, nan, por de mi vista. Stop di jasibaldad, siya di jasibon, busca o vicio, reprende e hende cruel, defende e ver fano, pleita caso de e viuda. Escucha. Vem agora, e láganos razonar junto. Senhor, te avisa, mas que bo pica, nanta manera escarlata, nan lo vira blanco, manera sneu. Mas que nan ta cora, manera escarlata, nan lo vira manera lana. Escucha bobo. Si vosso tá dispuesto e tá obedecer, vosso lo come e milho di etera. Mas si vosso nenga e rebeldea, spada lo devora a vosso. Di verdad, e boca di senyor a patria. Agua, kibotas koi? Kibotas koi? Pa mi pini irrazonar mi ku senyor, kende sopo limpiam kende sopo purificami, kende sopo livrami de condenación de vicio eterno que te ríko lo garibami. Eh? Kumita dispuesto e labisa pa obedecer, lo mi come e mi oge etera. Simita dispuesto. Pero Dios tá laga, si mi dici di di nenga i rebeldea, e tá laga e conseqüenza nasipa nos pormira. Pero e facultad pascoe nos tine que tu vai si. Amén. Pero no tave nos te scoe se a vida of morto. Pese os sueta vise palabra na aqui e mi kebo bo proclama a palabra na aqui un tukumi mientras tanto botelece. Lece duro de mocas. Os sue capítulo 24 versículo de 5. Nos conoce texte aqui. Pero van lece. Lece na voz duro. Os sue 24 versículo 15. e voto escorre awe, mirumana. E cita desagradável den vosso vista pa sirbi, senyor, escorre pa vosso mes awe ken de vosso lo sirbi. Seia e dios nan kuboso tatanan tabata sirbi, qual nan tabatana e otro banda di eriu eufrates, of e dios nandi amoreo nan den kende nan tera vosso tabiba. Proclama eta amin imikas nos lo sirbi senyor, nos lo sirbi geovah di ercitona. Amén? Pasota amin kubo awe tin kus kore onke kue mundo po ofrecer nos libertad, onke kue diabol po ofrecer nos posision, onke kiko kue po ofrecer bu karriere, kue auto, kue fama, kue plaka, tur lo perece e kaba nan nada pasonanta bagas. Amén, amén. Pero resusta bisabu awe skorre pa amin bisa amin imikas sirbi Jehova. Amén, miro manan, amén. E den un reinan, nosto den Old Testament ki, e profeta Elias tabata tin emes un problema den tempo dios we. Un reinan capítulo 18. Awe amin kubo tin kus kore pa sigi kristu di enternos kura so. pa sombra tempo nota mas miro man. Awe ta e dia di e bon nobo. Awe ta e dia di salvashon e ave amin kubo tin kus kore pa kristu e no uni mas den rebelión kuk e angal kai. Mientras tanto nos no acepta jesús kuen ternos curazón nos den ejército de angal kai y den na rebeldía y rebelión kuk un reino capítulo 18 versículo 21 versículo 20 21 escúchame y elías a llegar cerca el pueblo y avisa cuánto tempo más vos ta queda duda entre dos opinión cuánto tempo más e pregunta ta cuánto tempo más bo avisa na 2022 2023 si bo tabaitá na brecha kudiós pero bo apara para lo kuk avisa pero den cinco luna de año kikaba cuánto miles díe nan nos mirabá y nos dilante nan lo amú y de cristo Quanto tempo mais Nós seguimos Dos decisões Você está Dio seguindo Of bal Você sabe Até o término Neutral Para mim Porque Deu uma condição Neutral Então Pica mais Mais grande Não Então Pica mais Mais grande Não E assim Deus está Aborrecendo Ele Miro mano Se eu não terminei O tema aqui Aue Nós também terminei Mas nós seguimos Né manhã Se eu não Para que Tu não é Ponto Na Aqui Para sombra Danta Sumamente Importante Mas Isso aqui Mostra Nos Na Cua banda De Ejército Não está Isso aqui Mostra Nos Na Cua banda De Ejército Não está Se Não está Com Deus Ou Não está Com Bal Pesei Deus está Llamando Amigo Na Arrepentimento Total Na Un Revivamento E Reforma Manera Elias Reconstruir E Altar Back E Se Reconstruir Em Amigo Subida Con Nós Temos Tome Decisão Firme Para Seguir Cristo De Enternos Coração E Para Muitas Textas Que Está Em Revelação Capítulo 2 Versículo 7 E Gesun É Amada Direct Espírito Santo Minha Humano Bo Tinha Desisão Bo Escoe Si Bo Tinha Libertad Pero Nossa Mira Consecuencia Escoe Para Vida Ave Escoe Para Vida Escoe Para Cristo Revelación Capítulo 2 Ana Versículo 7 Esun Coutinho O Reya Lá Getende Lo Espírito Tadiza E Iglesia Esun Coutinho Vence Lo Milagra Come Di Palo Di Bida Cu Tardem E Paraíso Di Dios Quem Esus Lo Laga Come Foi Gepalo Esun Vence Pero Esus Tadiza Nos Tinc Tende Si Nos Tinc O Reya Ave Nos Tinc Tende Escucha Na Lo Espírito Santo Tadiza E Iglesia Nan Versículo Gesun Esun Coutinho O Reya Lá Tende Lo Espírito Tadiza E Iglesia E Sunk Vence Lá No Sufri Daño Dordi Ed Dos Mortos Amén Amén E Romano Lo Lo Que Con Tengo Para Ket Tadja Veno Cita Cu Salva Sonta Individual E E Condicional Nos Tinc E Facultat Pascoe O Dios No Porquita Por Ningún Ser Que La Crea Sos Seita Su Amor E Libertat E Facultat Di Desi Sion Liber Propio Pero Dios Ta Visas Coe Pa Bida Pa Nost Sufri Consecuencias De Nos Rebeldía Y Nost A Nenga De Aceptar Un Amor Asina Grande Asina Kim Romano Cada Ser Humano Tincus Coe Entre Dos Caminda Obedencia Of Des Obedencia Pero Dios Ta Mostra Nos E Consecuencias Nandi Ambos Caminda Con Nos Coe Claramente Te Mostra Nos E Si A Te Recomendá A Mi Kubo Pa Nos Coe E Caminda Di Obedencia Mi Romano Tampai 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 Terminano Nós estudamos e terminamos com Deus. Mas agora há uma parte. Estudamos e saíram. E nós vamos... A princípio, a primeira coisa que nós descobrimos, que nós estudamos de como Deus permite a maldade desenvolver no mundo. Primeiro, como eu, será... De Tronomio, capítulo 28. Nós dizemos que é obedeção, e desobedeção, e consequência. De Tronomio, capítulo 28. Nós dizemos que é sossegado, versículo 1, teco 25. E uma condição. E a condição está? Se... Vou obedecer ao Senhor, por Deus. Se... Vou obedecer ao Senhor, por Deus. Vou te bendicionar aqui, está alcançado. Versículo 3. Bendicionar o tá... Lobotá. Lobotá, densta. E bendicionar o botá, denconúco. Bendicionar o tá... É fruta de bobarica, é costecha de botera, e é injunam de bobestia, é aumento de bocria de vaca, e elanchinam, de botou de carim. Bendicionar o tá bom macuto, e boconti, para traga mansa. Bendicionar o botá, ora bo drenta, e bendicionar o botá, ora bo sali. Senhor, o assicubo, enemigo, que o lanta, contra bo, ta queda derrota, bo delante. Na lo salibin, contra bo, fora de um direcção, e lo hui, fa bo, de sete direcções. Senhor, lo ordenar, e bendicion, riba bo, tem bo magazina, e riba turlo, que bo pone, bo man riba che, e elobendicionado, e terra, o Senhor, bo Dios, ta dunabo. Amén. Escucha boa. Senhor, lo establece, bo como, un pueblo, santo pa sumez, manera, elagura, na bo, si bo guarda, emanamento, nandi, Senhor, bo Dios, y cada de su camina. Amén. Así na, tu repueblo, nandi, mundo lo mira, cu botawordo, y ama, na, en nombre, di, Senhor, e na, lo tim, temor, pa, e, Senhor, lo hacivo, abundar, den prosperidad, den, e fruta, di bobarica, den, e yunan, di bobesque, nan, e den, e cosecha, di bo, terra, na, etera, cu, Senhor, augura, na, botata, nan, padunado. Senhor, lo abri, su bom, depósito, e, selu, nan, pavo, padunado, ao acero, nabo, terra, na, su tempo, e, pabendicionar, entera, trabou, divomana, e, abolo, fia, nan, guopi, na, shon, ma, abosilo, no, pide, fianza, e, senyor, lo hacivo, e, cabez, e, no, erabo, e, lo, da, arriba, e, lo, nota, abo, amén, si, kucha, e, manamento, nan, di, senyor, go, dios, kum, mi, a, ordenabu, awe, pa, per, cura, di, cumpli, conan, e, no, bira, vai, por, di, ningundi, palabra, nan, kum, ita, ordenabu, awe, ni, na, mandre, ni, na, mano, besa, pa, vai, tras, di, dios, nan, pa, sirve nan, ke, mandi, si, 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 nos, si, nos, rechaza, e, bendishon, di, di, dios, aki, miru, mana, si, nos, rechace, e, bendishon, aqui, no, sta, sirviendo, segun, e, texta, visa, otro, dios, nan, no, sta, den, e, rebeldia, unto, que, angalangai, e, sta, sirviendo, nan, e, e, nan, tim, bendishon, si, no, nan, tim, condenasion, e, conseqenzi, nan, di, rebeldia, pero, diabolta, mustra, nos, si, un, falso, libertad, e, un, falso, bendishon, eh, que, se, dios, tabisa, avore, ki, e, no, birra, bai, for, di, ningun, dia, palabra, nan, ame, kubotambe, ahwe, awor, ki, ame, 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 pa, se, te, bi, ni, namang, dre, ni, namang, norobes, pa, vai, traz, di, dios, tan, pasir, binan, awo, e, conseqüencia, ku, dios, da, pa, di, 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 as, sa, ki, pa, se, te, lagge, clapo, nos, tam, e, mira, la, versículo, die, cinco, lo, so, so, de, kusibo, no, obedece, senyor, bo, dios, pa, per, cura, di, cumpli, kutur, su, mandamento, nan, i, sustatuto, nan, kum, mita, ordenabu, ave, e, ora, ei, ture, maldicionan, akil, lo, bin, ribabu, i, alcanzabu, que, mayandi, si, mi, no, obedece, dios, mi, ta, desobedeciendo, dios, gibrando, su, ley, y, como, consecuencia, mi, ta, reuniendo, den, un, un, unidad, cu, e, rebelión, cu, satanás, e, angalau, e, ori, e, maldicion, ta, alcanza, mi, en vez, de, bendicion, conforme, bai, 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 maldiciona, lo, bota, den, stat, e, maldiciona, lo, bota, den, kunuku, maldiciona, bota, boku, nuku, bom, bom, makutu, e, bo, com, ci, patra, mansa, maldiciona, lo, ta, e, fruta, di, boba, rica, e, cosecha, di, botera, e, aumento, di, bo, cria, di, vaca, e, lam, chinang, di, parisibi, subendisho, parisibi, lluvia, tardia, e, nos, ten, compasa, promes, que, sei, den, e, proceso, di, avdir, e, lluvia, trempa, pa, nos, por, participa, na, e, awa, ser, lat, miro, man, amen, abenochi, si, bota, deseya, di, 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 pa, tim, un, comunión, perda, con, pa, postable, se, un, relajón, con, e, pa, po, ala, más, cerca, je, pa, po, reconstruí, altar, de, embobida, e, relajón, pa, con, Cristo, pa, po, sa, más, de, je, pa, po, llega, más, da, su, carácter, pa, po, guardo, transformado, en, su, imagen, pa, po, sin, más, DJ, pa, ti, un cambio, embobida, nos, vei, reza, pavo, minumai, nos, vei, reza, pavo, e, mi, e, convidavo, pa, mayango, dios, su, poder, ocho, atrobe, pa, nos, po, reuni, na sombra, mientras tanto, que, bo, ta, pone, bo, petición, de, oración, si, botín, den, et, chat, mi, dis, mencionar, lo, que, nos, vai, trata, mayango, dios, poder, mayango, dios, su, poder, nos, vai, trata, cu, ta, e, mandamento, nan, di, abel, a, kibra, kone, te, chelo, kordi, e, 10, nan, et, la, bo, dis, un, te, pero, mi, keba, gote, mayango, di, abel, a, kibra, ocho, di, mandamento, nan, dos, mandamento, e, no, para, kibra, kone, kutat, den, xel, ok? Pero, mayango, dios, que, noste, studia, se, nan, ato, noste, vai, studia, di, com, dios, a, permiti, a, e, maldad, desarrollar, e, madurar, del, mundo, aqui. Se, tal, lo, que, noste, vai, sera, kone, pero, sora, babo, join, mayango, dios, poder, ochor, pa, noste, postart, e, faci, no, po, po, risi, bie, bendition, aqui. Noste, vai, sera, con, palabra, di, oración, ana, vai, perso, nan, an, tim, petición, di, oración, bopo, ponese, den, chat, e, bonan, pa, nos, e, assina, con, nos, por, vai, resa, petición, di, oración, ok? Mi, te, gete, da, bon, comien, testante, persona, nan, petición, noste, vai, pon, canción, anto, despues, noste, vai, resa, ribe, petición, an, ake, y, y, e, e, y, Amém. 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 Quanto como que? Quanto como que? Que hora como que? E onda como que? Senhor, manda-nos. Maneira boa, manda. Isso aí está, Senhor. Até nos paramos de lá de aqui, Senhor. Nos que? Manda-nos, Tata. Pensei, Tata, nós está pedindo, Senhor, donar-nos com o coração que está obedecendo. Não para salvação, mas para sombra-nos estimado. E se acaso, Senhor, nos debilitar de amor com o nosso mestre, o Espírito Santo nos compastimado. Amém. Nos compobardamos o mandamento. Mas se aceita em amor verdadeiro, o Jesus também aguarda roubar e está obediente e tem afinado, Tata. Pensei, Tata, nos agradecemos, Senhor, e amando a Jesus para nos mostrar como nós temos obedecido, como nós temos que escutar na voz. Assim, nós creyentes, porque nos envolvamos mais e mais com o voz. Amém. Tata, ajuda-nos para nós para estudiar ferventemente. Ajuda-nos para nós para um e nos ensinamos a palavra de Espírito Santo e Pápia e Verdade turcamina de boa notícia conoscele. Senhor, nos chamamos tanto que nos escuta na nossa oração. E o Senhor que nos também termina, não vai lá que nos escuta sempre com nós. Esconde-nos de Cristo, Senhor, maneira Cristo também. Tata, danke, Senhor. E nos pedimos todos os que nos escuta junto com o perdão de nos picar e amor com o Senhor de Deus e amoroso no nome de nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Danke, Senhor. Amém. Danke, Senhoras e Senhoras. Amém. Ok. Não sei que estava da Tiro Mano que estava que tem pergunta. Arriba é tema que aguardo presentar. Tiro Mano que tem pergunta. Ah, sim, sei, liberamente. Tem pergunta, Miromara? Não. Mancineca, tem que avisar algo? Tem que fazer? Não. O que é Arginis, a papia, a convencerme, agora sim, nós vamos começar a ter no pé de Cristo. Agora que sim, nós vamos começar a ter no pé de Cristo. O sombra, é constante, sério. Nós me separa para Cristo. Está cerca de Cristo, não está? Está cerca de Cristo, nós temos queda. Nós não podemos desviar, então não tem medo, não tem medo. É o que é Arginis a predicar, ah, é? Nós temos para quieto, quieto. Agora sim, nós temos para quieto, Arginis. É constante, é sério. É o que é verdade. É o que é mais sério que nós podemos imaginar. amém, assim, amém. Amém. É o que é que eu quero dar um brado, também Samy, que eu tenho de mais para comer com o vecino, é o que é da minha mãe. Sim, eu estava indo também, Arginis. Passou feliz a noite. Ok, danke, danke para estar com nós, meu irmão. Sim, sim. Mas eu vou encontrar. Ok, ok. Ok, Romão, Leni? Sim, eu não tenho pergunta, eu tenho agradecimento, eu tenho agradecimento, Senhor, para o tema de Abinote, um tema poderoso, eu tenho pedido, Senhor, para ajudar a nós, cada um, e conosco, para seguir, primar, puxar, perto, que é da terra, é pia de Jesus, não desanimar, não descorraxar, tudo que está descorraxar, desanimar, queda, é duro, não é susto, não tem outro caminho para o bairro. Amém. E agora, o que me atende é parte, com, camina, arxenis, a bisa, com, enemigo, que está bloqueando sua mente, então, agora, eu vou estudar com ela, em, ela, é uma coisa, então, e não está querendo, ela, se me acorda, tempo, como eu estava, com a começar a estudar a palavra de Deus, e, eu estou estudando, com, esse finalement, saindo. Essa galera, você deixa com whippedek, eu não estou trabalhando, eu não estou vivendo, eu não estou ansionando, eu não estou levando, eu não estou fazendo o nome, mas, eu estou fazendo, eu não estou fazendo isso, e eu estou fazendo essa Ultimately, eu não estou fazendo bandeja, então, você está 1999, quando você está fazendo isso, está fazendo a mente. O inimigo está procurando nossa mente para bloquear. O inimigo está procurando nossa mente para o mestre. Eu me acordar com o meu mestre, quando eu estava com a reza, quando eu morrer, agora eu me cabe recém disso, que eu estou com a criança. Nós queremos ter duro na Jesus, não desanimar, não descurrar, não queremos ter na epia de Jesus. Não tem outro caminho para baixo. O inimigo está procurando para nós por desanimar, para nos descurrar. Para o romano, nós temos que ter duro na Jesus, nós temos que rezar. Um para o outro, nós temos que currar outro. Nós temos que ter de outro. Amém? Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, por motivação e encurrar-se também para o romano. Nós também, mas não é bem, mas não é bem, mas não é que o inimigo está procurando nossa mente. é que cultivar a mente e encurrar-se de um Estado com mais que abolecer, você não está compreendendo. Como é que Satanás aceita? Sim, meu irmão? Sim, meu irmão, se eu não aceitar a Cristo, o diabo está cansado, o diabo está cansado, o diabo está cansado. É que eu não compreendendo que eu não sei. É que eu não sei. É que eu não sei. Sim, meu irmão, está sim na mesa. Está bom como eu disse, que agora nós estamos evangelizando, compartilhando a Palavra de Deus com o outro. Nós temos que recordar sempre que a gente que nós está apresentando nós mesmos, que não tem fé com nós. Ok? Nós temos que compreendendo. Não tem fé com nós. Não chega no nível que nós chega espiritualmente e também nós temos que compreendendo que é uma guerra espiritual. Ok? E o inimigo está tratando, e não faz uma maneira para a gente não chegar no conhecimento de verdade. E toda a gente que vai compartilhar algo, basta não ser humana, basta publicar algo que eu escrevi. Um portato, um curso de Palavra de Deus, uma internet, reza pedir a Deus para tocar o coração. Ok? Para sombra, o inimigo está tratando, não chega no conhecimento de verdade. E nós mesmos tem paciência até também com o ser não querido. E a pessoa não está rondando nós, nossos colegas não. Tem paciência, para sombra, nós estamos até aí não há um tempo. Sim, porque é uma pessoa romana. Romana Heibert? E depois Edmira? Heibert? Sim, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma pessoa muito boa. Eu tenho uma pessoa muito boa, mas eu tenho uma pessoa, eu tenho uma pessoa mais, mas quando eu tenho uma pessoa, eu tenho uma pessoa mais, não? Mais mais cerca, sim, sim, sim. Sim, mais cerca ou nunca, Compreende? Cada hora, cada segundo, cada dia, o nosso tempo está mais e mais cerca. de menino. Ah, sim, Comandê, eu é algum. Obrigado, meu irmão. Ok, Admira. Não, tá. 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 Não, tá.